Bom dia, meus amigos, estou aqui depois de um belo café da manhã, estamos aqui só batendo um papo hoje, esperando o Emerson mais um galchim que acabar de chegar, para a gente subir lá no Cobrinha hoje, vamos dar uma ida lá, agora de manhã nós vamos pescar. Boa tarde, é porque essa hora é boa tarde, né gente, então, chegou a energia lá? Tinha chegado? Ah, sim, mas tinha feito algum gelo lá? Não fez, na sua está meio aguada. Mas você não trouxe nem um pedaço de barra de gelo? Não, está dentro da caixa térmica. Porque ali está sem nada quase, isso aqui eu vou levar para a gente beber, porque lá a coisa não tem água. Isso vai preso. Não, isso aqui vai servir. Oh, sashimi, hein? Aqui não, filho. Olha as coisas que você pediu lá. Ah, beleza. Pode deixar na prateleirinha ali, ó. Mas... Eu passei a corrente. Ah, não sim, porque ele vai ficar mais tempo lá. É. Vai com bois e vento ali. Então, gente, a gente vai dar uma ida agora lá no Cobrinha, né? Conhecer o pessoal que chegou lá. E também o João Roberto vai ficar lá uns dois dias, vai por terra para lá, no domingo, né? E aí já vai dar essa passeadinha antecipada lá hoje, conhecer esse pessoal e mais tarde a gente volta. Daqui lá de 15, deve dar aí uma hora mais ou menos. Vamos ler de boa. E na volta, né? Se der tempo, a gente vai dar uma pescadinha hoje ainda. Deus quiser. Não dá moleza não. Gauchinho vai no barco dele e eu vou no meu. Cada um fica lá o tempo que quiser. Vamos deixar fechado. O Grandão Rei tá bufando. Vamos dar fechada. Aí, gente, o rio encheu mais ainda. Olha só. Caramba, velho. Olha a altura que tava o pau, né? Aí. Olha aqui, gente, ó. Aqui é o puto de um buraco correntoso, ó. E a impressão que eu tenho com a corda do meu barco deve estar por baixo do barco de vocês, né? Nossa, gente. Olha que dificuldade agora pra ir lá, ó. É, o caminho, Gauchinho, é ir por ali, ó, agarrar naquele pau ali e soltar. Aí, puto, e como que vai soltar essa corda aí? Não, já sei. É, Gauchinho? Só vamos ter que pegar, jogar alguma coisa no meu barco e puxar. E puxar pra cá. Vai ter que aquela minha cordinha lá, hein? Tá vendo? Não dá pra ir por cima ali não, tá? Gente do céu, olha só. Como é que enche, né, cara? Você viu? Olha onde que tá a água, moçada, ó. Aqui é fundo pra caramba. E o meu barranquinho ali? É. Aqui, Gauchinho, aqui é uma água que vai dar na sua cintura. Você sabe o que é, só que é uma água meio pesada. Se for entrar, tem que entrar aqui e ali, assim, a pedra sobe. Ali, assim, a pedra sobe. Aí, se você quiser desamarrar lá e vir, só que aí tem que tirar o short. Tem que ser só de cueca. Não, assim mesmo, molhado. Entendeu? Não seca rápido, hein? Não, por aqui, ó. Ali, assim, ó. Isso aí. Ai do céu. É, vai andando. Agora, você garra aí. Isso. Agora vai subir de novo aí. Aí, vai subir. Tá subindo, beleza. Agora você vai pegar a corda. E vai jogar aqui pra gente, viu? Tá? Agora você vai puxar o seu. Desamarra o seu aí. Desamarra o seu. Eu acho que a corda do meu tá por baixo lá. Você amarrou a sua onde, Miguel? Tá amarrado na raiz. Tá amarrado na raiz, hein, barco? É. Mas o meu vai ter que soltar lá no barco. Eu tenho que cortar depois. Mas depois que tirar o seu. Tira o seu primeiro, Gauchinho. Tira o seu e tá na boa. Tirando um, tá bom. Só tirar um. Cadê o seu Zé, coitado? Com as coisas lá, hein? Ah, seu Zé tá acostumado. Ele falou esse rio... Você viu ele falando ontem? Tá coitado, tá jogado a dor. Você viu ele falando ontem? Esse rio vai encher. Vai. É? Vai encher o compor, hein? Tá doido. Rapaz, ainda bem que encheu só aí. Porque geralmente, é, mas às vezes ele vai lá em cima. Aí vai enregaçar. Aí você entra no seu, Gauchinho. Funciona ele lá? Vai no remo um pouco. Sorta ele pra baixo e funciona. Não, agora eu não... Tem que tirar primeiro ele dali. Não, sim. Porque se esse bico for pra lá e enroscar no meu, esse barco dele tomba aí. Puxa pra cima o seu barco. Isso. Joga pra lá, né? É, e joga a traseira pra lá. Sobe a poita primeiro, né, Gudu? É. Ô, então, Gauchinho, dá a corda aqui, Gauchinho. Tá? Dá a corda. A ponta da corda, joga aqui pra mim. É do meu? É. É, desenrola toda ela aí. Aí, vai fazer pra que saia. A do Miguel já sacou um pouco mais, ó. É porque motor na água é isso. Eu não posso deixar motor em água. Cata muita sujeira. Joga aqui, mozão. Essa do mozão é forte. Olha o mozão aqui. Olha o que o mozão queria segurar o mozão aqui, ó. Você viu, Gauchinho? A gaia que ele ia salvar você, pra você pegar na ponta ali, ó. Pega aí, pega aí, os dois. Você tá doido, eu ia agachar. É, daí ele ia falar assim, quebrou. Quebrou. Quebrou, que pena. Quebrou. Dá um gaizinho, uma pontinha pra apoiar, né? Dá pra você fazer o teste que eu vou te representar. Aí, joga a poita aqui, Gauchinho. Ô, Miguel. Ô, Miguel. Pera aí, pera aí. Vai de perto, vai de perto. Olha a garrafa aqui, ó. Mara aí. Vem aí, Campucho. Olha, eu segura aqui. Tá gravando. Tá. Agora soltando devagarzinho, bora. Depois eu volto a minha poita, que vai que não seu, Miguel. É, o meu tá amarrado na raiz. Pode soltar. Pera aí, pera aí. Deixa ele lá atrás pra eu tirar aquele negócio lá. Pera aí. Vai lá. Pra rodar lá. Caralho, desculpa, hein. Levanta o motor, né, o filho. Aí. Levanta o motor. Foi pesado aqui, Miguel. Tá, ó. Lá, vai. Aí. O porra de espalho embora, aí. É um senhor toco, tá vendo? E na navegação... Agora tira da corda, tira da corda o seu motor. Ô, Vineiro. E passa o fundo que tá lá. Avisa ele que na navegação tá aí lento, porque ele tá... Os vintões aí, o bicho tá bem doido. Não, né, vamos junto. Nós vamos junto. O rio tá aqui do lado. O rio desse jeito aí, não adianta nem tentar pescar nada, não. Tá certo. Alguém quer pescar ainda? Então. Bora. Aí, agora sim. Aí, nós entra no seu, você leva nós no do Miguel. Aí, nós tamo em casa. Tu dá uma carona pra nós? É. É, ué. Faz uma ponte aqui e pronto. Mas ali, ali tá, não tá muito baixa a raiz, Miguel. Não, tá não. A gente tá colocando aqui a mão, eu desço, a gente tá baixa na marca. Quando a gente joga a poita... Ó, Jaxi, funciona o seu motor, vamos lá pegar o meu barco. Olha lá, só soltar a corda aqui. Segura aí. Ah, tão simples o negócio. Ixi. Aí, puxa agora. Pera aí, Miguel. Só porque eu queria dar uma pescadinha hoje. Só porque eu queria dar uma proia aqui, pauleira, descer, Miguel. Aí, ó, isso é que é o perigo, ó. Entendeu? E se eu forçar o barco pra frente, vai perder mais corda. Aham. Vai. Daqui que eu vou puxar o máximo, eu vou enfiar a mão no marco. É, cuidado pra não deixar cair essa faquinha, pelo amor de Deus. Deixa eu afastar aqui. Ó, amigo, eu nem preciso cortar. Ah, sério? Não. Não. Tá bagunça? Não me serve, meu filho. Graças a Deus. É nóis. Partiu, cobrinha, velho. Hoje que eu ia pescar, o rio tá cheio. É, se não fosse isso, a coitada desses peixes, hein. Né? Agora tem, vai ter minha opção, tá lá. Não, nem marra, nem marra. Então segura. Aí. Vai dando aqui. Aí você vai dando. Só tem trechos. Aí, ó. Segura o barco do gauchinho. Tá solto. Tá solto. É, achei que tava... Beleza. Pois é, gente. Depois de toda a arrumação, né? Agora vamos pegar o trechão. A gente sempre pesca aqui no Miranda. Sem colete. É um rio calmo, tranquilo. A gente não navega muito. É calor. Mas com o rio nessas condições, gente. É imprescindível um colete. Salva a vida. Não tem como andar sem colete com o rio. Mesmo com o rio baixo. Você tá navegando longe. É bom ter o colete. Então. Vamos colocar o bichinho aí. Olha aí, Miguelito. Equipado. Equipado, né, meu irmão? Pegar o trechão. Ó. Certeirinho. Aí, Miguelito. Vai você também. Eu também pôr o meu aqui. Perfeito, gente. Aí, ó. Tanto o capitão, quanto os tripulantes, quanto os passageiros aqui. Tem que... Pode amar a poita no lugar do colete. Vai todo mundo. Aí, ó. O outro piloteiro. Se eu não tiver colete, pode tiver o gauchinho. Pode amar o gauchinho. Ó, o piloteiro gauchinho. Que ele não afunda. O piloteiro gauchinho, vulgo mozão. Mozão. Tá. Porque eu tava preocupado com o mozão e salvar. Ó, avisa o mozão lá que... Onde é o pau de salvar o mozão? Ah, tá lá. Tá lá. O... Eu solto. Deixa que eu solto. Eu vou descer já. Tá, beleza, meu amigo. Vamos pegar o trecho agora. Dá uma olhada se ficou legal. Se não, não arrepete a cena. Não, por enquanto deixa lá. Vamos pegar o trecho, né, gente? Vamos embora. Olha o redemoinho do tamanho, ó. Eu acho que você pode sentar naquele banco lá, viu? Hã? Eu acho que você pode sentar lá. Fica melhor. É? É. Opa! Viveiro. Toma o viveiro pra mim. Aqui, ó. Aqui é cheio de mato. É, você que já manja... Homem. É. Homem. Homem. Olha só. Vamos lá. Olha só, tá rodando. Corimba, é não. É, tá rodando com a enxete. Tá copulando já. Ai, gente, ó, copulando, as corimbas copulando já. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda.